E aí gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é resenha da linha da Boticário Patrulha do Frizz, essa linha rosinha aqui. Eu falei no meu vídeo passado em como você ganha essa máscara aqui, a promoção ainda tá tendo, então se você quiser é só clicar nesse card aqui que você vai ser redirecionado pro vídeo e vamos pra resenha dessa linha. Começando pelo shampoo, eu gostei muito do shampoo, ele é super denso, vou estar deixando o vídeo aqui pra vocês verem, o que é muito bom porque quando o shampoo é muito líquido, eu não gosto, porque eu acho que não rende tanto e você utiliza muito mais produto. Já esse shampoo aqui da Boticário não é assim, ele é bem densinho, super cheiroso, sério, muito, muito, muito. Você lava o cabelo, você sente já que tá super cheirosinho? Eu só lavei uma vez o shampoo, eu não lavo duas vezes o cabelo porque eu não gosto, acho que resseca um pouco o meu cabelo. Então eu utilizei ele uma vez, gostei muito. Fora que quando você termina de lavar com shampoo, você já percebe que seu cabelo tá um pouco mais soltinho e hidratado, sabe? Fica gostoso de passar a mão. Depois de usar o shampoo, eu utilizei a máscara de blindagem da Boticário, gostei muito dela, você tem que ficar 5 minutinhos com ela no cabelo, o que é um ponto super positivo com a máscara, porque essas máscaras que você tem que ficar 10, 15 minutos, dá um pouquinho de preguiça de você aplicar elas, porque você não pode ficar no banho, né gente, gastar muita água. Então tem que sair, passar a máscara, depois lavar o cabelo de novo. Então gostei dela, enquanto você passa ela, você pode ensabuar, fazer esfoliação no corpo, não sei, mas gostei bastante disso. Ela não é que nem um desmaia cabelo, sabe? Que vai deixar seu cabelo super murchinho, desmaiado. Ela age mesmo assim como uma hidratação e um antifriz. Eu achei que ela funciona muito melhor em conjunto com a linha da Boticário, que é essa patrulha do frizz. Eu utilizei uma vez ela sozinha e duas vezes dela com o condicionador e shampoo. E eu gostei muito do resultado, muito mais com a linha. Eu acho que sozinha ela não tira tanto assim o frizz quanto a linha promete. E por último, eu usei o condicionador pra fechar as cutículas do cabelo, que eu gosto bastante. Ele é muito bom também, ele você tem que aplicar por um minuto no cabelo, que eu também gostei bastante, porque acho que tanto a máscara de brindagem quanto o condicionador agem como máscaras pro cabelo. Seu cabelo sai super hidratado. Esse condicionador, ele também é super denso, vou estar deixando o vídeo aqui. Tanto ele quanto o shampoo vem 250ml. Na máscara também vem 250ml, mas como a minha foi a que eu peguei é brinde, ela só vem em 50ml. Mas assim, eu acho que vem muito produto, valeu a pena. É uma linha muito boa, acho que a linha em si cumpre o que promete. Fora que seu cabelo, gente, fica com um cheiro delicioso. Já utilizei outro shampoo da marca Boticário e realmente, eles conseguem ganhar, acho que, de muita marca pelo cheirinho que, assim, você mexe o cabelo, você sente o cheiro vindo, sabe? É muito bom. Hidratou super meu cabelo, tirou o frizz. Eu não passei chapinha, nem secador, ó. Secou assim. E eu achei que funcionou muito no meu cabelo. Ele ficou muito macio e super hidratado. Então, eu recomendo muito essa linha, vale a pena. Ela rende bastante por toda a linha em si ser bem densa. Então, é um produto que foi aprovado e recomendado. Bom, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de dar um joinha e se inscrever no canal. E me fala aqui se vocês gostaram dos produtinhos, se vocês já utilizaram a máscara ou a linha Patrulha do Frizz ou até mesmo outra, porque eu tô super curiosa de conhecer outras linhas dessa match. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!